Música Pois é, nesse momento doloroso que a gente sabe que vai precisar refazer tecidos sociais e culturais, a cultura está detonada, mas ao mesmo tempo é um alívio, é um alento, é um prazer a gente saber que tem artistas como a Marieta Severo que persistem e resistem. Esse ano ela lançou três filmes, Noites de Alface, Dueto e Aos Nossos Filhos, vai apresentar Domingo à Noite, voltou aos palcos do Teatro Poeira. Enfim, Marieta, você continua acreditando no poder de transformação da arte? Mas mais do que em qualquer outra coisa, com toda certeza, você vê que a gente teve, vamos falar de cinema, estamos falando aqui de cinema, né? Eu tive essa benção de ter esses filmes todos lançados no mesmo ano, mas por uma coincidência, porque, por exemplo, Aos Nossos Filhos, ele travou uma batalha inacreditável com a Ancine para poder ser lançado. As meninas, a Laura e a Maria Medeiros, elas foram umas heroínas, porque conseguiram pular todos os milhares de obstáculos que essas pessoas com esse pensamento contra a cultura do país colocaram. Então, eu vejo que, apesar de toda essa destruição que eles estão causando à nossa volta, nós somos muito poderosos, é o que tem de mais poderoso, de mais potente num país, é a sua imaginação, a sua criação, a sua personalidade, o que a gente é, o que a gente ocupa de espaço no mundo, o que a gente significa, tudo isso a gente vê através da nossa cultura, né? A nossa cultura que mostra quem a gente é. Então, a gente vai conseguir, a gente está conseguindo, sim, apesar de todos esses obstáculos, e que você vê complementando Aos Nossos Filhos, por exemplo, durante quatro anos elas batalharam para cumprir exigências completamente absurdas, por exemplo, e aí o que acontece? O filme é lançado exatamente no ano em que mais se fala contra a ditadura. Então, é um filme que aborda esse tema, né? O meu personagem, uma mulher que foi presa, foi torturada, teve um filho tirado, arrancado dela, né? Um filho que ela teve na prisão. E aí, o que acontece? Você vê que as forças do que a gente é, do que a gente pensa, são tão poderosas que esse filme vem e acaba sendo lançado exatamente no ano em que ele foi mais útil, onde era mais importante se discutir, se debater o que foi e o que significou uma ditadura, o que é um regime ditatorial que prende e tortura e mata seus opositores, né? Então, você vê como eu acredito nessas forças. No momento, você não quer repensar essas histórias de divórcio, não? Por que toda essa revolução agora? Faço revolução onde eu posso. Eu gosto muito desse filme, especialmente, e exatamente de por tocar nisso, né? Porque aí você fica pensando que essa mulher que na década de 60, ela pegou em armas, ela lutou contra a ditadura, ela foi corajosa, né? E, de repente, ela não sabe, anos depois, lidar com as questões da filha dela, que é casada com uma mulher e quer ter um filho, e ela começa a se embananar, a se atrapalhar toda. Então, toca exatamente nisso, nesse terreno amplo que é dos preconceitos, arraigado, enraizado, que você tem que estar sempre lutando contra ele. Sempre, sempre, sempre. O mais importante que eu vejo, nossa mãe, que eu até respirei fundo, é que essas questões, a diferença que existe da abordagem, do espaço, da consciência delas, da agora, para 50 anos atrás, por exemplo, é enorme, é enorme, enorme, enorme. Eu vejo, eu tenho netos, né? Então, seis meninas e um menino, e eu vejo que já é outra cabeça, muito mais adiante da cabeça das mães delas, das mães delas, deles. Quer dizer, esse bastão, ele vai sendo levado adiante. Fico vendo vocês duas batalhando para ter um filho, quando eu vejo todos os dias bebês abandonados. Pior é que você acha que existem verdades, mas é claro que existem verdades. Perdoa, filho. O dueto, ele fala mais, ele vai mais para a complexidade humana, né? Para a complexidade das relações, da sua relação com o seu passado. O meu personagem, a Lutia, ela tem um segredo no passado, que ela precisa desconstruir para poder reconstruir a própria vida e também ajudar na construção da vida da neta. Vai um pouco para outro universo, mas por coincidência, ele também é passado durante a ditadura, nos anos 60, durante esse período. Mas só toca, não é um filme que tenha como abordagem esse tema. Mas por uma coincidência pessoal também, é um filme que te levou de volta para a Itália, onde você passou a parte do exílio, né? Interessante, porque é um filme que vai, que coloca esse meu personagem em confronto com o passado, com o segredo que ela tem no passado, e que a morte, que ela perde o único filho dela, isso está logo no início do filme, então não é spoiler, ela, ela, ela se confronta com esse grande segredo e ela precisa, então, desvendar, elucidar. Eu, de repente, eu toquei de novo na menina de 22 anos, com barrigão, né, exilada. Eu me deparei, sim, eu voltei a tocar nessa menina, na perplexidade, no medo, né, que era enfrentar aquilo tudo sozinha, uma situação completamente nova. Esse filme vai muito para essa complexidade de emoções e para o quanto essas questões, vamos dizer, é muito até meio psicanalítico, meio, não bastante, essas questões que você deixa amarradas e mal resolvidas, né, na tua história, o quanto elas te impedem de exercer plenamente a tua vida, né, os teus amores, os teus afetos, as tuas sensações. Vedi, agora, aquela l'abbiamo fatta per 30 anni de ristorante, hoje é né, più di 60. Quella, é a tua bisnonna, é a tua bisnonno, o Ziorgino, é eu. E por que você não tá na foto, vô? Porque nessa época eu já estava no Brasil. Além desses três filmes que são lançados comercialmente em 2022, como a gente falou, Noites de Alfácio, Aos Nossos Filhos e Dueto, Marieta também apresenta Domingo à Noite e eu lembro que a última vez que a gente conversou, no final de 2021, você estava prestes a entrar no set e aí eu perguntei, mas que filme é esse, que história é essa? Aí você disse, ah, é uma história sobre a minha faixa etária, sobre a velhice. Que história é essa de Domingo à Noite? É, é porque é sobre essa finitude, né? Sobre, sobre, como você pode ser assaltado por um limite físico, né? Como o teu físico pode realmente te dar uma rasteira. E é, foi muito interessante porque é uma mulher que cuida de um marido de um escritor que teve muito sucesso que tem Alzheimer. então, é interessante como, de certa forma, de certa enorme forma, ele se embaralhou com a minha vida e como a ficção pode ser também terapêutica. então, tem um amigo meu que falou, você é maluca, você vai fazer esse filme, um filme de uma mulher que é casada a vida inteira, uma grande atriz, uma das maiores atrizes do Brasil. Ela é uma grande atriz e tal, que cuida de um marido com os Alzheimer. Como é que você vai ter coragem de entrar nesse universo e tal? E, um grande, uma grande história, um personagem bonito e tal, a gente não recusa. E eu, e foi muito bom pra mim ter feito esse filme, porque eu acho que, de certa forma, eu pude não usar mais, quer dizer, não usar, eu falo isso na medida em que a gente se usa o tempo inteiro, né? A gente é o nosso único material e instrumento. Mas eu vejo essa personagem de um jeito separado de mim, mas, ao mesmo tempo, quando eu vi o filme, eu vi um terreno de emoção ali, que talvez eu, na minha vida pessoal, por estar numa situação análoga, eu precise me defender dele pra poder ir em frente. Então, pra ter a coragem de todo dia lidar com a limitação do meu parceiro, do Aderbal, eu preciso ter uma coraça que eu acho que no filme eu pude, de repente... Tipo... A ficção me ajudou muito, a ficção foi muito, muito terapêutica pra mim. Podemos nos encontrar amanhã de novo? Claro. É muito maluco, ator é uma coisa meio maluca, né? A gente não é a gente, é a dor que deveras sente. Fingir que a dor é a dor que deveras sente. É esse terreno aí. Mas eu... Eu tenho muito tempo, né? De profissão. Já são 60 anos. Praticamente. Praticamente. 58. Então, você já tem os teus instrumentos pra você poder fazer isso de uma maneira construtiva, positiva e que seja legal pro filme. e que você consiga cumprir aquilo ali também, né? Porque você tem... Você tem um filme a ser feito. Você não pode, de repente, entrar numa crise. Mas, de qualquer maneira, de alguma maneira, você tá... tá se usando, você tá... também se ajudando. É a volta ao teatro com a peça O Espectador. Uma peça que, inclusive, diz muito desse retorno, né? Dessa convivência, dessa troca com o espectador. Porque vocês chamam o espectador pra participar disso, né? É. Pra participar da festa. Porque nós ficamos... Andréia, Beltrão, minha cumara, minha parceira, minha amiga, minha tudo. Dois anos mantendo o Teatro Poeira fechado. Com todos os funcionários. Todo mundo. A gente não mudou nada lá dentro. Então, a gente até aumentou a despesa porque a gente teve que compensar. Pessoas que eram iluminadores e tal, que tinham um salário complementado pelas produções em cartaz. Enfim. Foi uma paulada. Foi uma paulada pra gente estar com o espaço ali fechado. Como foi pra todo mundo. Foi uma situação catastrófica no mundo. No Brasil, então, né? Pela péssima condução, foi pior ainda. Mas, enfim. Reabrimos. Nós reabrimos em janeiro com a exposição que era comemorativa dos 15 anos do Teatro Poeira. Que já seriam 17. Mas que era um projeto do Aderbal, que ele não pôde realizar. Que a Bia Lessa realizou. Que foi um sucesso inacreditável. Foi o nosso primeiro reencontro com o público. E a gente, a partir, inclusive, da exposição, a gente queria muito que essa festa do reencontro, que ela tomasse, então, uma forma teatral. Então, nós escolhemos, André e eu, uma peça do Matei Vizinha, que é uma peça pra 14 atores. Que nós escolhemos fazer primeiro só nós duas. Chamamos o Henrique Dias, que chamou o Márcio Abreu. Que aí falou, não, só duas não dá. Vamos fazer pelo menos com quatro. Aí veio Renata, veio Ana Berdi. Enfim, essas quatro mulheres com uma liberdade cênica absoluta e transformando esse reencontro realmente num reencontro de festa, de amor, de alegria, de liberdade. Esquecer, apagar. Reparar com esse negócio de deliberar, debater, avaliar. Não. Ter atitudes, ter brilho. Esquecer, esquecer. Faxarabu. Perder a cabeça, perder a memória logo de uma vez. É isso. A gente espera que o ano que vem seja um ano de luz, de iluminação, de barreiras vencidas pro cinema nacional, pra cultura brasileira, né? Seja de retomada. A gente vai ter que refazer, não só a cultura, os organismos todos, porque eles conseguiram desfazer tudo, desmontar tudo, né? Então é um ano de reconstrução mesmo. Mas de reconstrução com muita alegria, com muita esperança, né? De que a gente vai retomar o país que a gente teve, né? Que é nosso, né? A gente vai retomar. Marieta, muito obrigada. É assim, né? A gente chega aqui toda moada, assim, meio desesperançoso, meio não acreditando, achando que, enfim, será que é possível mudar? E a gente conversa com a Marieta, esse vulcão de mulher, e aí é um prazer. A gente sai acreditando, sai mais leve, sai mais feliz. Obrigada, Marieta. Melhor coisa que você podia me dizer, que bom. Fico feliz. E parabéns pelo programa, pela batalha pelo cinema nacional. Nunca toparam me ajudar com as minhas peças, né? Mas pra isso... O dinheiro é meu e eu coloco ele onde eu quiser. Ah, mas quem coloca dinheiro em cinema hoje em dia? É quem não sabe fazer conta lá, né? Vambora. Ô meu amor, peraí, peraí, tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom, gente, é muito incrível sempre conversar com a Marieta Severo. Bom, o Cine Jornal de hoje vai ficando por aqui e amanhã a gente se vê de novo. Encontro marcado, tá bom? Beijo. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica. Tchau.